Então é isso, rapaziadinha, vamos começar aí, valeu, 7 Mixado 2018 A pedida da rapaziada tava pedindo muito aí, só as machucadas do Barra do Pixinha da Colômbia Valeu, Tom Posh, valeu, toda sexta-feira rola Barra do Pixinha Valeu, sabadão Barra da Colômbia, tudo a comando da kamikaze e o DJ Faixa Preta Valeu, só a vontade de chegar e ficar à vontade, que o pau quebra Vamos começar como de costume, bota a cara na janela, manda tua vizinha foqueira tomar no cu E pau no cu de quem tá sentado, vambora Vamo começar, vambora, vem, chame, alô, não ouvi, alô, lula, tomo junto Essa tá foda, vambora, começando Calazeta de verdade tem piranha, a vontade hoje no baile do Pixinha Elas conhecem a sacanagem, a novinha toda durinha, vem babado tudo em cima Vai senta, vai senta, vai senta, vai sentando, no chão, vai Vai sentando, rebolando, vai sentando, rebolando, vai sentando, rebolando, vai sentando, rebolando Adorando essa vida preparada pro amasso pra base Mais brabo que o IG Dance, ainda tá parando em C, bebê O IG Dance é o frente do Youtube, se ligou? Foda, tá parando em C, bebê Tu vai tomar, toma, vai, chama ela, alô RD, e aê baú, alô Telepa, e aê Tedinho, a família do CK, tamo junto, vem, chama ela na tele, chama ela na tele, chama, vai, alô Elcinho, meu patrão, tamo junto, Tropa do Mario Bros, velho, a família da Granjela do Cé Amor, e aê Pekalo Índio, chama ela, chama ela RB, chama, 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 chama RD, vai, toma, vai, olha pra cara da RD, olha pro baú, vai, joga, toma, Tenta na pica, 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 sensualizando, vai, tá um morango, fala pra tua amiga que é Colômbia, tá um morango, vai, toma, no chão, vai, até embaixo, vai até embaixo, quem subir primeiro é inimiga, roubar teu macho, vai, vai, toma, Vambora Essa é foda, tá parando tudo, alô, alguém do banco, tamo junto, fortaleceu, essa é mais ruim da Colômbia, essa tá foda, ela bruta, ele que se amarra, ele que se amarra, alô, Boleba, safadão, e aí Caio, bala, chama ela gordinha, logo a G, e aí Ramon, tropa do pistão, e aí Balô, filha da puta, tamo junto, vambora, vem amiga, ela bruta na colunda, vamos dar prazer pra ela, tapa na cara, tapa na cara, tapa na cara, puxão de cabelo, puxão de cabelo, puxão de cabelo, puxão de cabelo, Alô, minha família do falha, estamos junto, e aí Guguzinho, alô Chiquinho, vem mais alto meu patrão, vambora, vai, as danada vai no chão, vai, toma, quatro, vai, bota tua amiga de frente, e vai atrás que elas gostam, pega no cabelo dela, vai, se ela for careca, fala sempre pra ela, amiga, vai, toma, vai, toma, o chão de cabelo, as mons careca estão de cabelo, bate na cara dela, chama ela de careca, vai, o chão de cabelo, não tapa na bunda dela, então vai lê, conhece... Correct ? Conece... Dá pra 59 anguips Já tá na pica vai fecendo teste de ota movida Tu fica suruba Então vai a lelê Vua na xeraquinha dela Então vai alguém Vua na xeraquinha dela Vua comem, vua comem, vua comem A xeraquinha dela Vua comem, vua comem, vua comem A xeraquinha dela Vai da colônia 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 Vai da Colômbia, vai da Colômbia, vai da Colômbia, vai da Colômbia. Quer falar de brabo? Logo meu mano em G é dance. Vai da Colômbia, vai da Colômbia. Oh, brabo dos brabo. Só pedrada, não tem jeito. Trouxa a badão, essa é foda, quando toca para tudo. A J22 tamo junto, a Lula é família de jezada. Vambora, vai da Colômbia, vai da Colômbia. Ela quer sentar, quer fuder Vou arrastar ela pra bazir Vou tacar nessa piranha lá na dromassagem Vem, chama ela! Ela vai sentar, quer fuder Vou arrastar ela pra bazir Vou tacar nessa piranha lá na dromassagem Eu vou fudendo, eu vou de fonte Fudendo, eu vou de fonte Vou fudendo, eu vou de fonte Eu vou fudendo Fode 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 f piranha então piranha No fregüenza de Palma Xerê com a구 ABRA LA BUNDA Toma pirama.... olha tau quem danced man Vai...joga..... Jijicacho cara de mações tamo junto Ei Gabriela estalim tamo junto Situto. Vambora. Tcham, toma. Ali na frente, até dentro do V Следulo. Bordo! Marrito Marrito É o crest coastal. Essa tá fodbido. Quando toca no bichinha, é o pique, vem É rodízio De trem, bala pra cima e pra baixo, cadro aqui no corpo, sabe como é Cabelo cortado, mais de 20 gramas, dinheiro no bolso e o de mulher De PCX, o carro, o bicho, as piranha que escolhe Nó dá dinheiro e condição, mas só no vale dá mole Se dá mole, o bacata armado rola das duas às seis É rodízio, de buceta pra rapaz É rodízio, de buceta pra rapaz Chama ela, rodízio, de buceta pra rapaz É rodízio, chama na RD, chama Cê tá pra rapaz Caralho, dizio, de buceta pra rapaz Alô trabado do luzinha, tá pra rapaz Alô trabado do bochego, quebra tudo E é rodízio, cê tá pra rapaz É rodízio, de buceta pra rapaz É rodizu, de buçã tá parra Vem orinha, vem Vem maria, vem maria, fuzinha Vem petinha, vem Vem maria, fuzinha Vem, 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 vem Chama ela, chama que ela vem É rodizu, de buçã tá parra É rodizu, de buçã tá parra Conhece o IG Dance? Ah não, não conhece não Pergunta pra sua prima que ela conhece o piranha Agora, fica na posição Para de quatro e joga Joga o cabelo Com a mão no joelho Agora para Sensualiza, vai Sensualizando, vai Toma, fala pra tua amiga Que o pichinha tá humorando Fala pra tua amiga Que a Colômbia tá humorando Vai, toma Joga Sensualizando, vai Fica na posição Para de quatro e joga Joga o cabelo Com a mão no joelho Agora para Sensualiza Bota a mão no cabelo Com a mão no joelho Fica de quatro e joga Então joga, vai Bota a mão no cabelo Com a mão no joelho Agora para Joga tudo, vai Jogando tudo Bota a mão no cabelo Chama a tua amiga Com a mão no joelho, vai Fica de quatro Vai ficar de quatro Olha pra fiel e fala Não quero teu macho, vai Joga o cabelo, vai Bota a mão no joelho Sensualizando Bota a mão no cabelo Bota a mão no joelho Joga o cabelo Bota a mão no cabelo Parecendo, parecendo Imagina a piroca aí dentro Vai subindo, vai subindo Vai subindo faz o movimento Parecendo, parecendo Imagina a piroca aí dentro Vai subindo, vai subindo Vai subindo assim não aguentou O que, o que, o que, o que, o que, o que, o que Alô moça da torre O que Tá parando tudo É assim Fica de quatro na minha frente Piranha se solta Solta pão bolado na bunda dessas gastosas Vai, vai, toma Versão do Lins Versão do Lins daqui É assim Vai Fica de quatro na minha frente Piranha se solta Solta pão bolado na carcaça do Birol Vai, toma Vai Birol O que, 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 o que Innaló, innaló, innaló Alô, abençafadão do que se amarra Vambora Fica de quatro na minha frente Piranha se solta Solta pão bolado na bunda dessas gostosas Só tapa, só tapa, só tapa, só tapa Bota o cabelo no chão Ela bota a palma da mão no chão Ela bota a palma da mão no chão Vai Cabelo gelado Fica de quatro Olha pra cara da rouba Vai Joga No chão Vai No chão No chão No chão No chão No chão No chão Nós que é o Trenes é o trio IG Dance Passa por cima Entendeu? Você é ferro Você é ferro Você é ferro Você é ferro Pode falar Você é ferro Que o pichinho é talago Você é ferro Pode falar que a Colômbia é talago Vai Você é ferro Você é ferro Novinha fogueta Novinha sapeca Joga essa xereca Em dia de baile você vem curtir E os cria te atravessam E não vem preparada com vogas amiga Mas geral cai de base É o zebrinha comandando a putaria Sacanagem Que quaresma comandando a putaria Sacanagem Joga essa xereca Joga essa xereca Colômbia virou Lago tá cheio de perereca Joga essa xereca Colômbia virou Lago tá cheio de perereca Ela brotou no pichinho Vamos dar prazer pra ela Ela brotou na Colômbia Vamos dar prazer pra ela Vamos dar prazer pra ela Dá pra cara, puxão de cabelo Bate na cara dela Dá pra cara, puxão de cabelo Dá pra cara, puxão de cabelo Tô tapa na ponta dela Então vai zebrinha comandando a putaria Então vai zebrinha com a xerequinha dela Então vai zebrinha com a xerequinha dela Então vai que paresma, come a xerequinha dela Então vai Juninho, come a xerequinha dela Vou comer, vou comer, vou comer, vou comer Vai dar pra tropa toda, vem dela Vou comer, vou comer, vou comer, vou comer a xerequinha dela Vem, perereca, vem, perereca Jota, Jota Olha só, olha só, olha só, olha só Olha só quem brotou no bebê Louquinha pra fuder, os amigos tá, arre Tu pode escolher, vai Que a magia então tá legal Vai rolar bacanal Gulosa nem chama amiga pra entrar no pau Se tu quer fuder, tu vai fuder Tocar chave de dois tetas Tu entra na rua de trás Ou então vira a esquerda Fode, fode com o vapor Mama usar a atividade Mas se tu quer o DJ Aguarda acabar o baile Ele te leva pro treta Vai tomar banho contigo Vai te fuder gostosinho E você vai dorme lindo Fode, 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 fode Já matou a amiga e vai no chão Joga tudo, chama tua amiga do bucetão Chama ela, chama, chama tua amiga do bucetão Bucetão, bucetão, bucetão Vambora vai, fala pra ela amiga Buceta P, buceta G, ou bucetão GG E se ela for gordinha, é extra G Toma, vai, chama tua amiga do peitão Só bucetão, né Bucetão, bucetão, bucetão Bucetão, bucetão Tenta na bica 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 Bucetão, tu tem a de quadro Bucetão, tu tem a de pique Bucetão, tu toma alipique Bucetão, tu toma alipique Bucetão, tu toma alipique Bucetão, tu toma alipique Esse ai é o IG do YouTube Nem se nascesse gêmeo seria tão igual né puto Pucetão 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 Vem 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 Alô Guilherme Filha da puta tamo junto E ai Fred meu patrão Barraquinha do Fred Só chegar na Colômbia Barraquinha do Fred Vambora Vambora Esse é o pique Pique do Piscinha Pique da Colômbia Alô Willi meu piloto Alô Ego ICH Cabelo de Xuxa Filha da puta Tamo junto Elec Go Família de Rocha Merena Tamo junto Alô Família do Morrinho Vambora Toma Vem cai pra base cai pra treta Toma a balinha da Colômbia Pra ver você da a buceta Vai Joga Hoje cai na Colômbia Mostra do que tu é capaz Hoje cai no complexo do linch E mostra do que tu é capaz Senta na pica Senta na pica mulher Pai que tá gostosinho E pina a bunda pra ele Olha pra ele vai Senta na pica mulher Pai que tá gostosinho E pina a bunda pra ele Olha pra trás Olha pro Willi vai No pique do ru você fica louco E ele joga um gostinho na sua boca Chegou na minha teta Docinho meu bem Os crias querem te comer também No pique do ru você fica louco E ele joga um gostinho na sua boca Chegou na minha teta Docinho meu bem Os crias querem te comer também E eu me remenho muito Eu me remenho muito Eu me remenho muito Alô família do falhaço tamo junto Oi Ei Tiquinho Muito Ei Guguzinho Eu me remenho mais alto e meu patrão tamo junto Chua Te liga novinho então vai ser Tony No chão véi Tony então vai ser Tony Então vai ser Tony Alô Jamão ta fião Olha esse que tem safado Que ta contizão novinho Alô Neozinho Alô Neozinho Que ta contizão E pra não da caô E pra não da caô E pra não da caô Rasta pepeca no chão E pra não da caô E pra não da caô E pra não da caô Rasta pepeca no chão Pierou E Dudu E define 52 E canequinha Alô Zé Alo Zé tu mo chudou Senta na pi Senta na pi Senta na pi Senta na pi KKKk S novinha Senta pra bailar E sinta-se à vontade no complexo a hora é essa Complexo do Lins, tem liberação de tcheca Aqui no bairro, tem liberação de tcheca Aqui no bairro, tem liberação de tcheca Senta, rebota, na fica se arrebenta Complexo do Lins, tem liberação de tcheca Uma amiga de nojenta, logo você que chupa onde ela seca Uma amiga de nojenta, logo você que chupa onde ela seca Esse é o mano baça, mano baça, é o mano VG Sensualizando agora vai Tudo que o IG do Youtube lança vira mídia Exclusividade é só com o IG do Youtube Vem viciado, vem viciado Vai sensualizando Vai sensualizando Fala pra tua amiga que o pichinha tá um morango Vai sensualizando Fala pra tua amiga que a Colômbia tá um morango Vai sensualizando Vai sensualizando Muito louca de lança, ela já entra no clima contra o buzebrinha, toca ela logo sem esquina Joga bunda, joga rabo, joga bunda, joga rabo, faz disputa com as amigas Vem jogando tudo, jogando tudo, joga tudo, joga tudo Então desce na pica, sobe na pica, vai, sensualizando, para não, vai A loucocada safadão, tomo junto, falo bobaria dos amigos, resóio, resóio 2, 2, 3, 2, 3, 4 Soca na pica dele de 4x de 4x Foca mais forte na pica e desce Na pica sobe, na pica desce e na pica sobe Soca na pica dele de 4x de 4x Foca mais forte na pica desce Na pica sobe, na pica desce e na pica sobe Só na xota células de 4x de 4x E,, ika te combina moi mal Só na xota YE Alô, Zé, Garota, vom tamo junto Só na chapa, só na chapa, só na chapa Propa do zero carro Ela faz a posição, faz boleta gostosa Ela faz a posição, faz boleta gostosa Flequice, 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 só na xareca do lado Flequice, 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 só na xareca do lado Eu vou subir Alô, meu irmão, não perde o do andar aí, tamo junto Vou jogar o limão Senta na pica, gardinha com força Mas rapaz, amiga, que tu não é mais moça De frequência da sentada, chegou a hora As faixas rosa da CM tá aí Alô, magrinha, tamo junto Acenta na pica, na pica, na pica Trembalha o IG do YouTube, porra Os alemão peida Peida pra caralho, porra Olha essa puta da voz gozando Ela me olha e me pede de casa Joga tudo, vai De quatro, vai Chama LRD, chama Toma, vai Joga, olha pro boleba Vai, toma Toma, vai Joga tudo, vai De quatro, vai Fica de quatro, vai ficar de quatro Olha pra fiel e fala Não quero teu macho, vai Toma No chão Até o chão Vai até o chão A mulher que subiu Não tem disposição, vai Joga Toma Bota a mão no rec Joga tudo, amiga Vai Vai pelo de lado Grava o vídeo No Nrapchat, vai No Instagram No Whatsapp, vai Grava Jogando tudo, vai Jogando tudo Vai Vai Toma Joga Vai Vai, caralho Toma 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 Vamos começar a sequência dos amiguinhos que vai na pista e faz a coleção, vem É muito É muito É muito É muito É muito Vamo começar, vem É muito É muito Essa é foda É muito Alô família da Parma, tamo junto Alô gatinho Épio Alepio Chama É muito É muito crime, é muito crime Alô, Fabrana Cachoeirinha, tamo junto em Maradona É muito crime, é muito crime E a LZ, camisa 10, tamo junto Vambora, essa é foda, vem Novinha, vem pra Cachoeirinha É pandito pra caralho e as novinha não resiste Vem pra Cachoeirinha Prima é o Fuzur, Prima é o Fuzur, Prima é o Fuzur É bandito pra caralho e as novinha não resiste Vem piranha, vem cachorra, que nosso bonde tá forte Cintura de trovão, é o Zebrinha da Cintura de Trovão Esse é o B.O. da Glock, Cintura de Trovão É Maradona da Glock, Cintura de Trovão Esse é o Playboy da Glock, Cintura de Trovão Esse é o Gaúcho da Balon da Mente Muito louco, hoje tudo pode Vambora, vem chama ela Passa a Rotana A tropa da Parma A tropa da Parma Vem, 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 vem A tropa da Maloca Vambora Quer tirar foto com o IG Dance, né? Quer tirar foto com ele, né? Ele vai cobrar direito demais, porra Vamos pra caralho Música Pra você mulher que ela quiser ganhar um PCX Joga tudo vai Novinha vem pra Colômbia, costria te faz feliz Novinha vem pro pistinha, costria te faz feliz Pode pro 2D pra ganhar um PCX Pode pro Zebrinha pra ganhar um PCX A moda agora é Dá PCX pra mulher Dá PCX pra mulher Dá PCX pra mulher Pode pro Lerê Pode pro Julinho Pode pro DJ Bruno pra ganhar um PCX Pode na Maloca Pode na Cachu Pode lá na Grande pra ganhar um PCX Dá Rafa Amante Dá Rafa Fiel Dá Rafa Asmavinha Dá Rafa Ospa Então é isso rapazadinha Termina aqui o 7 Mixado, valeu? Só fui 30 minutinhos de leve Meia horinha pra rapaziada curtir Só armar o cara do Lins e da Colômbia Tocar uma saideira Lembrando rapaziada que não é podcast, valeu? Podcast vai vir em breve, em breve Fica ligado nas redes sociais, valeu? Só seguir lá no Instagram, no Twitter Valeu na porra, trouxe só botar Arroba Lerê do Pichinha Saideira, essa aqui tá foda Tá parando tudo Alô, Luíma, tamo junto, vem Esse dia é chiclete naturalmente Vambora Polômbia 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 Aí, 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 aí Bota, bota, bota Polômbia Aí, aí, aí Polômbia Bota, bota, bota Polômbia Eu vou botar, eu vou botar Polômbia Eu vou botar Polômbia Eu vou, eu vou botar Colômbia Colômbia Eu vou botar Colômbia Eu vou botar Colômbia Fico de Patrick Ele foi que o Luan Ele foi que o Luan Colômbia Eu tava no goalie O Luan Foi que o Luan E mais me horrível Aí, aí Colômbia Aí Ele tá me machucando e me pôr'ando a pirota Colômbia, bota, 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 colômbia Se quadro aí, pede que eu boto, vai Colômbia, bota, sampai 얘 Sensualizando, vai sensualizando Fala pra tua amiga que o bichinho está um morango Sensualizando, vai sensualizando Fala pra tua amiga que a Colômbia está um morango Bota, vem! Toma! vai caralho Bota! Polômbia! Bota! Polômbia! Bota! 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 DJ, Lilé do Pistinha hulhou Hulhughou! Faixa preta da putaria Hulh Ah! Ah! Ah!